Irmão, velho, eu tô muito por você agora, tá? Me dá esse bloco. Viado, nós vamos quebrar ele, mano, eu tô falando sério, cara. Isso aqui é falta de consideração com você, isso aqui é palhaçada. Se ela quer outro cara, ela pode querer outro cara, mas, poxa, tem que agarrar. Mostra aqui, vem cá, olha lá. Olha lá, não, não. Tá bom já. Nossa, mano. Agarradinho, mano. Agarradinho, juntinho, podia estar comigo, né? Agarrado agora. Podia estar com você, é. Nossa, que sacanagem, mano. Não, não, me dá aqui o pau. Ah, não, pode ficar segurando o pau. Nossa, mano. Pô, juro pra você, mano, eu preciso fazer alguma coisa pra, sei lá, mano, conquistar ela num nível que aquele cara veja eu fazendo alguma coisa e ele fala assim, é, eu tenho uma ideia. E eu tô fudido. Que? Se liga na minha ideia. Fala. E se você chegasse e você roubasse um beijo dela? Será que talvez uma beija é feia, né? É, então, não, roubar de nejo não. Mas eu acho que chegar ali e desenrolar um papo com ela, roubar ela dele agora, pedir pra ela sentar ali do meu lado e beijar ela na frente dele. É, se você conseguisse fazer isso, com certeza. Eu vou conseguir, mano. Até, deixa eu até pegar um chicletinho aqui, porque isso daqui vai ser um instrumento muito importante nessa guerra, porque aquele cara, eu tenho certeza que ele fede, mano. Eu tenho certeza que ele fede, mas... Ele vai feder igual o cu de macaco. Que? Você quer um também? Nossa, ó. Equipamento de irmão, equipamento de irmãos. Tchim, tchim. Eu vou passar a guerra, tá ligado? Mas, antes, eu tenho que pedir a ajuda da Manoel. Você acha que a Manoel vai te ajudar? Não, mas é chegar nela e falar, porque eu acho que ela vai me ajudar, cara. Por causa que eu conheço ela muito mais tempo que esse cara. Ô, Tasco. Tasco, eu sei que você tá vendo esse vídeo, tá? Ó, vê se isso aqui te lembra alguma coisa. O que? Que ideia estranha, mãe. Você conhece isso aqui, né, Tasco? Ô, deixa eu te falar. Você tá segurando o pau certinho, hein, viado? Enfim, vai logo resolver essas paradas. Tá bom. Olha aqui, então, gente. Eu vou hoje fazer uma coisa que esse cara vai ficar de cara. Ele vai chegar pra mim, vai me olhar e vai falar, irmão... Pode ficar. Toda sua. E eu vou fazer assim na cara dele. Mostra o papo pra ele. Ah, então ele... Não, olha quem entrou e agora eu vou mostrar o pau. Ai, eu tô rindo muito pra quem tá triste. Vai logo que já tá tarde daqui a pouco, cara de mim. Eu tô rindo muito pra quem tá triste. Com raiva. Eu não vou nem usar esse daqui, senão eu vou matar ele. Eu vou lá conversar com a Manoel. Vai lá, vai lá. Tô aqui. Ela deve estar no quarto dela, não é sempre. Sempre. Eu vou lá. É, gente. Agora... Tem até risadinha dos dois. Ah, seu filho da mãe. Olha, eu não vou nem perder a cabeça com isso. Porque senão, se eu ficar pensando isso aqui, eu vou ficar louco. Mas eu vou pedir ajuda da Manoel. E... Tem que ver se ela vai me ajudar. Ah... Antes... Pode entrar? Tá? Tá matado. Você que não. Não, é o Rudinei. Dessa vez eu bati, tá? Eu ia entrar com tudo, só que eu esqueci. Continua assim. Continua batendo na porta. Tá. Que é o mínimo. Olha aqui. Eu preciso falar... Tá, pega. Quase que eu quebrei sua cama. Ah, tá. Mas eu preciso falar um pouco com você. É... Eu preciso... De ajuda. Eu não vou mentir. Ajuda. Com a Nicole. Deixa eu adivinhar. Conquistar a minha irmã. Exatamente. E... Tipo assim... Vocês duas são gêmeas. Então eu acho que as duas basicamente tipo... Meu filho, é só a cara igual. Não, mas vocês devem ter gostos iguais. Então eu acho que você pode me ajudar no gosto dela. Por causa que eu preciso mostrar pra esse cara quem é que manda. Esse cara é o... No caso do Alan. É. É que... É o cara que o nome não deve ser pronunciado. Entendeu? Alan. Não fala esse nome. Que vai trair coisa ruim pra essa casa. Se você quer fazer alguma coisa. Que o Alan... Fique... Isso. Fique meio em choque. Tipo, falando assim. Porra. Esse cara é foda. Esse cara... Já sei. Já sei. Se você ir embora. Cala a boca, Manoel. Nossa. Que idiota. Isso. É horrível, tá? Eu odiei essa ideia. Mas eu tava pensando... É que eu não falei com o João sobre isso. Mas... E se eu beijasse ela? Na frente dela. Hein? Eu tô com vontade de rir. Desculpa. Não, mas sério. E se eu beijasse ela na frente dele? O que que ele faria? Ai... Eu acho que eu vou até... Eu vou até... De dó de você. Por quê? Sei lá. Eu vou até sair daqui depois desse comentário. Bom... 38 de braço. Você acha que eu tenho medo de alguma coisa? Ah, me respeita, Manoel. Porra. Ai, ai. Ela tá achando que eu vou apanhar do Alan. Eu posso apanhar do um gato. Mas não apanho daquele cara. Mas... Agora eu vou subir lá e falar com o João. Essa é a minha ideia. Eu vou conseguir beijar ela. Nossa, velho. Cara, eu não aguento mais passar por aquela sala e os dois tá lá abraçadinho, mano. E aí? Já pensou o que você ia fazer? Ai, então, mano. Eu acabei de ter um papo meio grau com a Emanuele e... Você me ajuda? Tá, velho. Fala. Olha aqui. É... Eu preciso que você posicione a câmera em algum lugar e você anda ali comigo. Tipo, senta ali também e fala coisa boa de mim. Tá. Pra ela, tipo, chegar e falar... Hum, é verdade. É quando ela estiver no meu lado. Aí... Eu vou dar um beijo nela na frente dele. Você acha que isso vai funcionar, velho? Não, eu já falei. O pai tem lábio. Eu sou bonito. Sou bem mais bonito que ele. Ah, deixa eu até fazer um negócio, né? Eu tenho... Eu tô com chiclete... Tem. Ai, meu Deus. Eu tô com chiclete na boca, mas é sempre bom, né? Passar aquele... Aquele perfuminho, né, gente? Ó. O que eu tenho a ver com isso? Vocês são duas crianças. Vai, sabe como é que eu ganho? Ó, pronto. Já passei já meu perfuminho. Eu acho que agora tá na hora da guerra, né, nego? Porque se ela não quiser me beijar, aí eu vou ficar muito triste. Olha, deixa eu posicionar a câmera pra você e eu volto pro meu quarto e deixa que você se vira. Ah, nego. Porque você não tá vindo, entendeu? Melhor você vai ter as suas lá com ele e aí... E eu, mano. Tá bom. Tá, vai. Eu vou te livrar, Adesso. Obrigado, vai. Então, bora. E aí, galera? Só no Fifinhas? Ah, né? Só no Fifinhas. Top. Obrigado, meu filho. 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 Como é que é essa relação de vocês aqui? Vocês estão namorando? Não? Mas parece que vocês estão namorando. A gente tá se conhecendo, entendeu? A gente tá se conhecendo, entendeu? A gente tá se conhecendo desse jeito. Você sabe que eu sou difícil, né? Eu não moro tão rápido. A gente tá criando laço, entendeu? A gente tá se conhecendo, né? Eu saquei. Mas quer dizer que você tá aberta para outras pessoas? Eu não posso falar. Eu tenho uma aliança no seu dedo, né? Eu saquei. Eu vou tomar um banho, tá? E aí, João? Vamos lá tomar um banho, né? Oi, senhor. Oi, senhor. Oi, pai. Oi, Nicole. Oi. Quem é? Eu sou o PSG. É. É, deu pra ver um pouco. Eu acho que... Ele tá tentando te ensinar a jogar? Não, eu já sei. Ah, tá, é. Se ele quiser, você pode, sei lá, vir aqui do meu lado que eu te ensino também. E eu precisava conversar com você um pouco também. Eu vou conversar assim. Tá. É... Dá pra dar uma desencostada aí? Tipo... Um pouco? Um pouco. Um pouco. Eu tava precisando falar com você um pouco. Oi? É... Esmaquei. Tá. Tá. O que vai acontecer? É... É seguinte, tipo... Eu cheguei aqui e tal, e aí... Eu vou até, tipo, falar. Eu vou fingir que ele nem tá aqui, tá? O senhor, irmão? Não. É assim... Tipo... Eu queria, tipo, falar, sei lá, tipo, quanto que você é bonito, por exemplo. Tipo, sei lá, quanto que você é gente boa, sei lá, quanto que você mete comigo e tal. Tipo... E... Sério. Desde a primeira vez que eu te vi, é... Não sei. Bateu alguma coisa. Eu acho que, tipo... Você também sentiu alguma coisa, né? Um papo. O quê? O quê? O quê? Você fez isso de infantil pra você. De infantil? É, você querendo provocar. Tá louco? Olha aqui. Eu cheguei aqui. Ah... E nem por isso eu tô brigando. É claro, né? Olha tudo de coisa que você fez. Aí, como você acha, como que eu fico? Tipo, ele aqui, você lá... É complicado pra mim também. Você não pensa em mim, né? Pensei só em você. Só nos dois. Não, eu não penso só em mim. Eu penso em nós dois. Nós dois. Pablo e Nicole. Entendeu? Eu não penso em Pablo... Em Nicole e Alan. Entendeu? Não, não, não. Vamos conversar aqui, Virgal. Porque aqui eu tô bem à vontade, sabe? Eu acho que você também tô bem à vontade. Então... Tá. Mas... Aqui é o local, entendeu? Aqui é o local ideal. Porque... Por quê que você tá dando tanta bola, assim? Por quê que ele tá aqui e tal, assim? Porque você não tem noção. Óbvio que não dá bola pra isso. Cara, não... Não é coisa de sem noção. É... É... Eu tô falando... Gente, vocês querem que eu saia aqui? Não, sai. Pode ficar aí. Fica... Fica de boa. Pode ficar aí. Eu quero, na verdade, que você saia aqui, por exemplo. Não. Não. Relaxa. Pode ficar tranquilo. É... Tipo... Cara... Assim, desde quando eu cheguei aqui e te vi... Eu sei que foi aquele negócio lá de aposta, só que depois disso eu fiquei maluco. Eu fiquei... Depois disso, você já veio escondido no porta-malas. Você veio te conhecer. Eu sei, mas... Você veio te conhecer. Eu sei. Então, já deu pra vir nos comentários que eu era maluco por você. Eu acho que ninguém viajou, sabe? Mais de 300 quilômetros e dormiu numa noite no porta-malas pra te ver. Né, pai? Eu já fiz isso. É que você já mora aqui e eu não sei nem como vocês se conheceram. Eu nem quero, pai. É... Então... Vamos pela sua aqui. Não é pra arrumar... Qualquer necessidade, pai. Não é necessidade. Não é necessidade. Qualquer necessidade, pai. Qualquer necessidade. Você tá tentando arrumar a vida de graça. Não tô tentando arrumar a vida de graça, pai. Eu tô vindo aqui... É igual eu falei. Eu tô sentindo que... Assim... Tá. Você já percebeu quantas merdas você já fez? Desde o dia que você chegou aqui. Eu sei. Eu tô fazendo tudo isso daí por causa que... Tipo assim... Eu tô maluco porque eu não aguento mais ver você com ele. É tipo, é isso que ele não fez tanta merda igual você fez. Óbvio. Ele chega aqui, você já dá atenção pra ele. Não. Não é assim que funciona. É assim que você sabe. Desde o dia que você chegou aqui, você só tá vacilando comigo. Aí você quer o quê? Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu fiz foi sem querer estragar do ponto de vocês dois. Isso daí é vacilo com você? Óbvio. Eu nem sabia o que tava acontecendo. Óbvio. Eu vi aqui de surpresa. Pode. Você quer que eu adivinhe? Porque eu sonho que você fale aqui. Não. Mas foi pra agradar o seu. Então, tipo assim, não é infantilidade, cara. É... É um negócio real. É um negócio real. E tipo assim... É... Eu não sei... Tipo assim... Tudo bom, irmão? Tá olhando demais pra cá? Pode. Posso olhar? Se eu bloquear pra eu entrar aqui, nem isso eu posso? Não, mas tipo assim, mexa no celular e só fica com o ouvido bem aberto, pai. Tá bom. Tá bom. Mas antes de terminar a conversa eu queria só dizer o quanto que você é importante pra mim. Porque você sabe que você é bastante presente. E tipo assim, me parece que... O que você achou assim que eu vou lá? Se escutaram? Ficou tudo bem? Então, mas... Tava tudo bem até... Ele chegar. Ele ferrou com tudo de nós dois. Era pra... Agora a gente tá aqui. Eu e você. Deitado aqui. Jogando fita. Irmão, até eu chegar. Você tá ficando maluco, mano? Tava fazendo surpresa pra você. Pra você. E ele chega aqui do nada. Eu nem conheço ele. Tá bom. Você nem me conhece. Exatamente. Eu não te conheço. Você chega estragando a minha surpresa que eu fiz pra ela. E aí? Você tá ficando maluco? Que coisa é essa? Cala tua boca, velho. Que coisa é essa? Além de estragar a porra da minha surpresa, você vem querer fazer isso, mano? Eu tô aqui pra ela de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Agora seu brazinha ficou puto. Puto caralho, mano. Alan, se você não para, eu vou mandar você embora também. Os dois. Chega. O que, pai? Se você quiser resolver isso aí de outra jeito, a gente resolve, pai. Gente, agora eu não se liga. Para. Eu não sei. Se você quiser fazer isso aí de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr. Eu tô aqui nele por causa da nicoalista que ela tava ali no meio. Esse moleque tá fodido, mano. Eu vou fazer uma surpresa tão grande pra ela que... Vai ser irrecusável. Já até sei. E... Eu tenho aqui no shopping comprar algumas coisas. Viu? Ele sim. Vai ser. Prazerista. dieses... Esseralista.